Há mais ou menos seis anos, a gente se mudou pra Goiânia atrás de uma oportunidade E a composição deu essa oportunidade pra gente Os artistas conheceram nossas vozes, nossas letras, nossas músicas Então, gravaram algumas músicas Tem algumas que eu acho que vocês conhecem, porque é história no Brasil inteiro Então a partir de agora, só a composição da gente, vem assim ó Alô, eu tô ligado só pra te dizer Que eu tô andando e tem chat de você E o polícia disse que o seu caso não tem soco Roubaram a oração, é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adulterio Você deixa esse cara, eu lago essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Vai ser na cela da nossa Joga a mãozinha Oô, Não quero advogar Quero um regime quechte de sério com você, amor Oô, Nós somos bagunçados e refém da círmula Não quero advogar Quero um regime fechado com você Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e refei desse cicado É mande ver se meu coração É eterno prisioneiro da paixão Oh, 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 oh Simona e Simara, além da regime fechado Também gravaram mais uma composição nossa Uma das músicas mais tocadas do ano de 2021 Foi tão hit que não podia gravar só uma Gravou duas, três, quatro E essa é mais uma delas, assim No Sentimento, Lá, vai lá É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvir a sua boca me dizendo pra Deus Prazer é top, né? Sem contar o medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais eu Achei que ia morrer de amor Coração superou Papo 1 Não tá mais aqui quem sofria de amor Vem, 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 vem Esquecer você Não tem trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso, vem, tá, me acabou Foi papo Foi papo Eu jogo, virou papo Coração superou Papo 1 Não tá mais aqui quem sofria de amor Zanete e Cristiano Ao longo da carreira deles Gravaram doze músicas da gente Doze composições Só que Tem aquela que é mais especial, né? Vamos fazer só um refrãozinho, anciano Com certeza Tô num estado que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro O coração tá namorando Estados que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro O coração tá namorando Estados que eu não queria Tem mais um cara também que gravou a composição nossa Que é ninguém mais, ninguém menos do que o embaixador Gustavo Lima Só que a gente não recomenda essa música pra quem acabou de terminar Já fizemos muita gente sofrer Vem assim, ó Por favor Não beija outra boca na minha frente, não Respeita aí o louco do meu coração Que ainda não te superou Vem, vem É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você Virando o olho pra ontem na hora É melhor nem pensar Só que tá tomando uma Vem, vem É que eu não tô querendo Você Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Tem mais uma composição nossa também Essa foi gravada por ninguém mais, ninguém menos do que a rainha da sofrência Marília Mendonça que marcou A vida de muita gente Escuta o meu tom de voz Aqui não estamos a sós Tô falando baixinho pra ninguém sacar minha intenção Vamos sair daqui Lugar melhor não vai faltar Onde eu possa até falar mais alto e você gritar E eu não tô palhaçada Vamos lá pra casa Bora que o cafopo hoje é brasa E nesse tanto de curva me arrisco até na contramor Deixa eu te apresentar pro meu colchão Vem, vem Não tô falando de amor É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear E se seu corpo massa não estuda Eu não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear E se seu corpo massa não estuda Fala baixinho Vamos pra minha suíte Vixe Autos fetiche Já imagina a gente ligado no 220 Tomando vinho Seu corpo faça minha taça Pode ficar em paz Amor relaxa Pode gritar que hoje você tá aqui em casa E não explana pra não estragar É que amanhã já tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não enjoar Não só de sertanejo vive o compositor Tenho mais uma mosca Que isso bebe assim Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero um outro alguém Só você Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero um outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva a mão Só tem espaço pra você no coração É que não sobrou espaço Essa aqui foi cheia de aviões É vaqueiro que gravou Lá no Nordeste Vem assim ó Quero ouvir o que? E é stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E quem gostou Faz barulho em paz